Vamos agora para a resolução do nosso exercício. Eu já estou ligado que você é uma pessoa aí marota, uma pessoa que já começou a evoluir, querer buscar, avançar com o exercício, mas antes eu preciso lhe ensinar sobre uma coisa que é muito importante. Veja só, vem aqui comigo em elevações, flash, dá um duplo clique aí e observe que quando você importa o seu modelo arquitetônico do Revit, ele traz os níveis, tá? Nem no outro caso não existia isso, porque a gente simplesmente traz um plano bidimensional. Mas aqui eu tenho os níveis que são referentes ao meu projeto arquitetônico. E para eu poder desenvolver o projeto hidráulico aqui corretamente, eu preciso desses níveis. Até porque, por exemplo, eu vou ter aqui o nível caixa d'água e eu vou precisar inserir minha caixa d'água aqui em cima. Apenas com nível 1 e nível 2, eu não vou conseguir fazer. Então como é que eu pego as informações do meu modelo arquitetônico e passo para o meu modelo hidráulico? Esse é o conteúdo da nossa aula. Então, edição, roda a vinhetinha que a nossa aula só está começando. Primeira coisa, galerinha, para fazermos isso, eu quero que você venha aqui no menu de colaborar, colaboração, trabalho e equipe, amizade, venha aqui em coordenar, copiar e monitorar e selecionar vínculo, tá? Então, selecionar vínculo. Observe que eu estou na elevação leste. Em seguida, eu vou fazer o que? Eu vou trazer meu mouse e selecionar da forma aqui, eu selecionar de uma forma que mostre meu vínculo aqui, que ele foi selecionado, tá? Eu não quero o projeto nem a linha, eu quero que o vínculo seja aí selecionado. Então, eu vou clicar, tá vendo? Eu já mostro que o vínculo está selecionado e aqui em cima no menu, copiar e monitorar, eu vou ter algumas opções que são muito importantes. A opção que a gente quer trabalhar é essa aqui, ó, copiar. Dá um clique, ativa aqui múltiplo e seleciona aí os seus níveis. Por que eu ativei esse múltiplo? Porque se eu não ativar ele, eu não consigo selecionar mais de um, tá vendo? Então, ativa o múltiplo, seleciona tudo e maravilha! Observa que o nível aqui, o 2, o nível 1, por exemplo, não são ativados, não são selecionados porque não fazem parte desse vínculo, beleza? Agora o ponto que o pessoal mais erra e que eu errava muito também quando comecei a aprender isso. O pessoal vem aqui e clica nesse verdezinho aqui, né? Eu conclui verde, mas não é aí! Por favor, não clique, velho, clique aqui, ó, concluir o lado de múltiplo, esse menorzinho. Eu não sei por que, o bendito Caba do Rabbit fez com o mesmo nome, conclui, conclui. Velho, eu colocava aqui ok, mas não tinha problema, ele pode deixar concluir o verde, mas enfim. Ele ativou, já criou o vínculo, tá vendo? Aqui ele mostra o símbolo de vínculo aqui, vem no copiar e monitorar e manda dar um concluir no verde agora. Então, é o concluir no pretinho, depois o concluir no verdinho. E o que já acontece com as suas cotas de nível? Elas ficam aí preto e branco, tá vendo? Teve o vínculo, mas não foi criado aqui as plantas de piso. O que é que eu vou fazer? Vem no menu vista, vem aqui na opção de vista de planta, planta de piso, você dá um clique e seleciona aqui as suas plantas, tá vendo? Eu dou um shift, pego todas, dou um ok e voa lá. Todos os meus níveis, tá vendo aqui? Ficam em azul e as suas respectivas plantas de piso aparecem aqui no meu pavimento hidráulica. Então, se eu vir aqui no pavimento térreo, por exemplo, eu tenho aqui, ó, nosso projetinho. Nível 1, implantação, tudo certo. Se eu vir aqui na minha vista leste, o que é que eu vou começar a observar? Eu tenho aqui a implantação e ela está muito junto aqui no nível 1. Então, eu posso clicar aqui na minha cota de nível, tá? Pego aqui essa bolinha, por exemplo, e consigo estar arrastando. Observem que abaixo dela está aquela minha cota de nível do nível 1, o nível 0,1 nível, que era o que já tinha, né? Então, aqui deu um certo bulking no meu projeto, mas observem aqui, eu vou puxar para vocês darem uma olhada. Então, eu tenho aqui agora os níveis que já estavam. Tira aqui o cadeado, tá? Vamos aqui. Duas horas depois. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou para uma outra vista aqui. Pronto, para facilitar a minha visualização. Então, caixa da água, pavimento, coberta, 0,2, 0,1, térreo e implantação. Por acaso, o 0,1 e uma implantação estão os dois no nível 0, tá? Pavimento térreo, meio, médio. E aqui, pavimento coberta 3,5, não seria os 3 do nível, aqui no nível 2, e pavimento coberta 4,5. Isso aqui que você fez, velho, é muito importante. A gente fez isso para o projeto de hidráulica, mas você faz isso para o projeto elétrica, faz isso para o projeto de estruturas, faz isso para tudo. O que é que eu estou fazendo? Estou pegando as informações do modelo BIM, do meu projeto arquitetônico, e trazendo para o meu modelo hidráulico. Para partir dele, eu conseguir trabalhar de maneira aí, compatível. Então, imagina, se eu não tivesse feito isso, eu provavelmente iria trabalhar aqui no nível 1, que estava no 0, mas os meus elementos do meu projeto de hidráulico, eles não estão partindo do 0. Eles estão partindo do pavimento térreo, que é meio metro. Então, quando eu fosse compatibilizar, já ia dar um erro grotesco, já ia perder um tempão para resolver essa situação. Por isso que eu estou licitando agora, para você não ter esse problema futuramente. Beleza? A nossa próxima aula, a gente vai começar o nosso projeto. Agora você realmente está pronto para detonar. Forte abraço e até lá!